...salvar o mundo de vez em quando. Ah, mas de qualquer forma, né, maninha? Nós te agradecemos, viu, Chevrolet? Mercedes. Meu nome é Mercedes. Agora eu fui. Quer dizer, tô indo. Deixa eu levar até a porta. O que é isso? Maninha? Isso tudo? Isso tudo? É chique, não é? Sim, é. Olha, maninha, assim que virá a música famosa, atriz de televisão, vamos ser apartamento para o que é esse, vice? Oi, chefe! Mas não é? Oxi. Pois então. Bom, agora vocês vão me acompanhar. Vou mostrar o quarto de Jorge e o senhor, enquanto vocês vão entrar. Opa, bicha-maria, se embora. Só se for agora. Pois então. Tá pronto. Vambora. É pra aqui, é pra cá, é pra mim. É pra cá, é ok. É pra cá, é pra cá, é pra cá. É pra cá. Já tô, só que eu terminei.